Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial com pós-graduação em Psicanálise Clínica e pós-graduação em Direito Penal. Hoje falarei de um grande psicólogo e filósofo americano chamado William James. Apresentarei a vocês um livro muito importante que dá uma síntese do pensamento de William James, isto é, da filosofia de William James. Este livro está aqui em minhas mãos, A Filosofia de William James. Este livro provavelmente está fora do mercado. Vocês podem encontrar nas bibliotecas de livros antigos e nos locais onde vende livros usados que saíram do mercado. Em primeiro lugar, vou dar uma ideia a vocês de quem foi o William James. William James foi filósofo pragmatista e também considerado um dos pioneiros da psicologia funcionalista. daria uma pequena nota sobre uma síntese da biografia de William James. se tornar um quadrada em São A Bertão P favorável em Minha, William James nasceu em 1842 e faleceu em 1910. O William James, que nós temos aqui uma foto dele em minhas mãos, foi considerado o maior psicólogo e um dos maiores filósofos americanos, embora digam que no fim da vida ele negou ser psicólogo e sim filósofo. William James foi o fundador, foi um dos fundadores do pragmatismo. E ele que afirmava, se certa coisa é útil, essa coisa é verdadeira. Dizia, se a ideia de Deus é útil, então essa ideia é verdadeira. Assim como a psicologia funcionalista, ela serviu de inspiração para a psicologia aplicada. que a psicologia estruturalista de Undity, do alemão Undity, ela se preocupava com a mente, mas não queria saber porque a mente funcionava e pouco se preocupava na utilidade. O funcionalismo como o pragmatismo estava voltado para o real, para a aplicação prática da psicologia. William James talvez foi um psicólogo versátil. A própria vida de William James foi cheia de mudanças. Quando jovem estudou Belas Artes, depois foi estudar Medicina, tornou-se professor de Fisiologia, mudando depois para professor de Filosofia e de Psicologia. E no fim da vida ele se dedicou à Filosofia e estudou também os fenômenos paranormais. ele escreveu diversos livros, deixou um compêndio sobre psicologia, um compêndio genérico de vários assuntos sobre a psicologia, no seu livro chamado Princípios de Psicologia. Entre vários livros além do do livro do Compêndio Psicologia, ele escreveu o livro A Vontade de Crer e outros ensaios sobre Filosofia Popular. Escreveu o livro sobre a imortalidade humana, escreveu seus princípios de Psicologia. Escreveu também sobre assuntos religiosos no seu livro A Variedade das Experiências Religiosas, que antecipou muitas pesquisas para a psicológica moderna. Adotou a filosofia pragmatista, assim como o grande filósofo John Dewey. Escreveu também o livro chamado Significado da Verdade, Universo Pluralista. Alguns problemas de filosofia e etc. Resumindo sobre a vida de William James, temos aqui nesse livro alguns fatos principais da sua vida. William James nasceu em Nova Iorque em 11 de janeiro de 1842. Matriculou-se na Academia em Genebra, estudou pintura. Matriculou-se na Escola Médica de Ravá. Acompanhou a Expedição Luiza Garcia no Amazonas. Estudou medicina na Alemanha. Foi preceptor de anatomia e fisiologia na Universidade de Ravá. Foi professor assistente de fisiologia, professor auxiliar de psicologia. Além de publicar vários livros como aqueles que eu citei no início. Ele morreu de uma angina. Ultimamente ele vinha sofrendo de problemas cardíacos. Morreu no dia 26 de agosto de 1910 de um ataque cardíaco aos 68 anos. O William James era variado, não era muito sistemático, porém era interessante. E abordava vários assuntos e tinha um dom de oratória muito grande nas suas palestras. Ele, vamos dizer, que no fim da vida se considerou psicólogo, deixou uma grande contribuição para a psicologia americana. E na realidade foi um verdadeiro filósofo pelo seu espírito quieto e sua curiosidade. Este livro que eu mostrei a vocês tem um resumo dos principais pensamentos de William James. O título do livro, como eu disse, é A Filosofia de William James. Este é um grande filósofo e pensador que eu apresento para vocês e ao mesmo tempo indico para vocês procurarem este livro. A Filosofia de William James, seleção das suas obras principais. A tradução de Antônio Ruas, da Companhia Editorial Nacional. Este livro foi editado em 1948. Vocês podem achar nos lugares que vendem livros usados.